E na maquiagem de hoje eu vou ensinar a fazer um tiro na testa com massinha slug A minha já tá no finalzinho, ó, já dá pra fazer só o tiro e acabou E sangue artificial, esse sangue aqui fui eu que fiz em casa Já tem a receita e o tutorial aqui no meu canal Vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários também, tá bom? Ah tá! Vou tá utilizando a massinha slug e água pra modelar Vou começar aqui com o meu espelho Limpo, né? Isso não dá pra ver nada O segredo da massinha slug é você sempre estar com o dedo molhado e alisando ela Se seu dedo estiver seco, amassa, gruda no seu dedo e aí gruda de novo na pele E aí fica uma melequeira, você não consegue fazer o formato Vou tá utilizando, ó, essa medida aqui Se eu achar que é pouco, eu pego mais, tá bom? Mas provavelmente é isso aqui E vou aqui na testa Onde vai ser o meu tiro O dedo na água E venho alisando Eu tenho que fazer uma bolinha Gente, eu acho que eu coloquei até massa demais aqui Vim com o cabinho do meu pincel Molhar na água E furar bem o meio dessa massinha Deixa eu ver se dá pra... Tem que tá molhado Porque se não tiver molhado o cabo Na hora que você puxar o cabo, a massa vem junto Com o dedo de novo e dá uma amassadinha aqui Porque tá muito pra fora Aí aqui eu só vou passar um pouquinho de pó compacto Bem devagarinho pra você não machucar essa massa Vou pintar de preto lá no fundo, ó Então vem aqui e eu só dou uma carimbada Só pra dar uma profundidade Vou aproveitar meu batom vermelho que tá aqui Passar pra ver se vai ficar bom Não tenho certeza se vai ficar bom Mas eu vou dar uma carimbada lá também Vim com uma esponjinha aqui E dando uma coloração aqui em volta Agora eu venho com sangue de novo Deixa escorrer Coloca pouquinho Porque se você colocar muito Vai cair muito sangue no seu rosto E aí ninguém vai prestar atenção no tiro E sim nos respingos do seu rosto Aqui tá o resultado final, gente Desse jeito, muito fácil, muito prático E você vai só usar um pouquinho de massa Depois eu vou fazer uma massa caseira E tentar reproduzir essa mesma maquiagem Sem utilizar o látex, tá bom? Se vocês têm ideias e sugestões para o Halloween Já me deixem aqui nos comentários Que eu posso trazer um vídeo aí Com uma ideia de vocês, tá bom? E se vocês não me seguem lá no Instagram Correm lá no Instagram No arrobaj.mundomakeup Que além das minhas maquiagens Eu posto muitos memes E deixo vocês lá rindo o dia inteiro, beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Espero encontrar vocês no próximo vídeo Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho